E aí pessoal do Canapê do Florencio, tudo beleza com vocês? Mais uma vez aqui na feira de animais de abuqueca Feira de animais de abuqueca aqui é todo domingo Aqui é a feirinha do gado Lá na frente aqui é a feira de criação, que eu vou dar uma olhada lá também pessoal Mas aqui é uma pequena pesquisa aí pra vocês E também pedi a vocês aí, a ajuda de todos vocês aí pessoal A dar uma força aí a minha amiga Margarida Ontem ela perdeu o canal dela com mais de 10 mil inscritos, foi hackeado Aí o canal dela vai ficar fixado aí pessoal, nos comentários Peço a todos vocês aí que se inscrevam aí no canal dela aí, dê uma força a ela aí Pra ela começar tudo de novo pessoal Porque o hack apagou os vídeos dela tudinho Mas que fé em Deus ela chega lá Aí vou deixar também um link aí na descrição do canal dela aí Peço a ajuda de todos vocês aí, o apoio aí Ajudar ela aí a chegar aos mil inscritos aí rapidinho Beleza pessoal? Um forte abraço minha amiga Margarida Tamo junto viu Mandar um abraço também pro meu amigo Wilson Souza aí Do canal Feiras e Eventos de Criação E a todo do grupo aí, criador de conteúdo aí Valeu? Vamos fazer uma pesquisa aqui pessoal Olha aí pessoal Vou fazer uma pesquisa aqui logo Com essa juntinha de garrota aí do amigo Jorge aí Garrotinha aí primeiro aí É manso de carro ou só de corda Jorge? Manso de carro Olha aí Tá repetindo quanto Jorge? Seis e trezentos Seis e trezentos Olha pessoal Seis e trezentos aí A juntinha de garrota aí Deixa eu mostrar aqui bem direitinho pro pessoal ver Seis e trezentos Aí aquele gado lá na frente também é teu ali né? É aquele ali ó Pronto Se você quer deixar teu número de contato Pra alguma pessoa se interessar aí O que diz aí? Nove oito oito Meia dois Quarenta e oito dezessete Você vai procurar Jorge e soldado em Guaraci É Nove oito oito Meia dois Quarenta e oito dezessete Pronto, beleza Pronto, daqui a pouco pessoal Nós vamos ali também Ele tem um gadinho aqui na frente aqui Fazer uma pesquisa lá Esse aqui é os garrotos dele aí A juntinha aí Muito bom aqui viu pessoal Qualquer coisa é só entrar em contato aí com o Jorge aí Olha pessoal Já estamos aqui no curral aqui Do amigo Jorge aqui ó Ele vai passar o preço aqui pra gente aqui Jorge qual é o preço aí do teu gado aí Jorge? Eu tenho três vacas aí em dia de parir A quatro mil A quatro mil? Sim Aí tem cinco no vinho Nelore A dois e oitocentos A Nelore aqui é a dois e oitocentos Olha só Olha a Nelore aí a dois e oitocentos aí ó E um desse aqui? Isso aí já é mansinho de carro Tá desempariado É dois e trezentos Dois e trezentos É Tem mansinho? Tem mansinho Massinho, massinho, massinho pronto Olha aí pessoal Isso aqui é o gado de Jorge aí ó Qualquer coisa vocês entram em contato com ele aí ó Interessante Um gado dele Olha aí Um garrotinho Primeiro ali As vacas Aqui as vacas dele aí pessoal Primeiro o gado dele Jorge Obrigado mesmo aí viu Jorge Um abração Felicidade Olha tá pedindo a mil e quinhentos Aí nós temos uma vaca parida ali É três e trezentos A vaca parida é qual? A parida é essa dali Essa preta com a bezerra A preta ali né? É A bezerra é essa grandona já? É A pintadinha lá Essa pintada aqui né? Aí o valor dela é É três e trezentos Três e trezentos Já com a bezerra? É pra bezerra Pra bezerra É Aí esses pequenos Qual é o preço dos pequenos aqui? Essa nuvidinha Seis nuvidinhas A gente tava pedindo a mil e quinhentos A mil e quinhentos A mil e quinhentos A mil e quinhentos E esse Neloro aí? É seis e trezentos A junta Seis e trezentos A junta É Massa de corda De carro como é? Só de corda Só de corda né? E essa tua vaquinha aqui? Ela tá em dia de Dacri É três mil O valor dela é três mil Três mil Como é teu nome mesmo? É Junibola 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 Olha aí Que é o gado aqui? É o gado Teu e de João É de João João Messei É de João Messei Ele como não pode vir hoje Aí Estou substituindo Manda um abraço pro meu amigo João né? Esteve hoje na feira aqui mas É isso aí Se Deus quiser domingue ele tá aqui Com certeza Aí o gado é muito bom dele aí pessoal É Olha a bezerra aqui Da vaca aí E ótima qualidade aí Nem vejo mesmo A presta A mãe dela Olha uma vaquinha dessa Dá quantos filhos de leite mais ou menos? Hoje Hoje ela tá aí De seta a oito litros Seta a oito litros É Olha pessoal Muito bom o gado de irmão aí Hoje quem tá vendendo aqui O amigo Júnio Bola Não é isso? Pera de abuqueca pessoal Todo domingo aqui Daqui a pouco Tá chegando mais gado aqui Do amigo lá esse Daqui a pouco A gente chega lá Júnio Obrigado aí viu Boa sorte aí na venda aí Obrigado Os garrotos de Laércio aí Começam a filmar aqui Meu amigo Laércio aqui Tá bom mesmo Laércio? A primeira Laércio qual o preço dessa juntinha aí 3,600 3,600 3,600 3,600 Agora que ele vai gravar né A Nelore A Nelore é 3,900 3,900 Tanto faz qualquer uma Tá juntas né E o outro garrotinho lá Soto preto 2,000 2,000 de Lopes Quanto é a gente? Primeiro gado de Laércio aí Pessoal O cara não quer pagar É pagar 250 Tem que pagar Maércio Quer deixar teu contato novo aí Laércio 9202 6730 Olha lá com o Laércio aí Que é os preços desse Olha aí Se você se interessa aí O gado aí do amigo Laércio aí Você vai ligar pra ele aí E a feira hoje Como é que tá Laércio? É devagar né O gado tá Tá meio frio né Hoje tá mais pouco o gado não tá? Tá mais pouco Mas semana passada foi melhor Dizem que domingo tava bom não tá? Domingo tinha muito gado Feira é assim Uma feira mais Gado Outra menos né E assim Domingo era pra ter vindo Mas um rapaz lá me atrapalhou Aí nem Fui nem pra um canto Nem pra outro É não Domingo tava melhor Tinha mais gado Deixa eu vir dar uma olhada aqui na feira de abuqueca Vem a turma aí de cungada ainda É cedo ainda né Laércio Obrigado aí Laércio Valeu Um abraço aí Falou Vamos seguindo aqui pessoal Aqui ó Feira aqui de gado de abuqueca Obrigado meu fico Olha pessoal Tamo aqui com gado aqui de niquinha Aqui ó Hoje É de volta de novo aí ó As vaquinhas na nica aí ó Deixa eu mostrar o touro também aí Acabou já de comprar as duas né E levar o touro também ó O reprodutor Reprodutor também junto Olha só bonitinho viu Esse vaquinha parece que é cebola de leite né Ah Qual o preço do adoro né Niquinha Os três é dezessete mil Os três dezessete mil É Olha aí pessoal E um touro branco desse aqui Quatro Não Deixa eu mostrar ele bem direito aqui Olha aí quatro mil Qual desarroba mais ou menos um bicho desse aí tem As quatorze As quatorze né E os preços das vacas aí Essas vacas As três vacas aí Estão amojadas Eu dou as três vacas por quinze mil As três vacas por quinze mil Quinze mil Em caso é cinco mil cada uma né Cinco mil cada uma é Deixa eu mostrar aqui as vacas direitinho Que o pessoal vê aqui Vou rodear aqui bem direitinho Olha pessoal Deixa eu mostrar aqui O braço pro pessoal vê aqui bem direitinho Aqui as três vaquinhas dele aí Olha aí Tem mais outra aqui dele aqui 15 mil as três vacas Para cinco mil reais Olha aí Olha aí a vaca E esse E esse aqui Esse bichão Olha Tá pedindo quinhentos reais nele Quinhentos Tá pedindo quinhentos hein Quinto mais Acaba tá pedindo nele Olha o borregão aí É restrado não né Porque tu tá com a coleira no pescoço Só um coleirozinho mesmo Mas não é restrado não Só um coleiro de identificação né É Olha pessoal Isso aqui é o gado de niquim aqui ó Tu quer deixar teu contato? 9211 3525 Qualquer coisa vai entrar no zap também Beleza Tem zap né É tem zap Isso aí também é zap Olha aí Agora o niquim Menino é viradinho É puro Olha aí Troncadinho Olha aí Bichinho troncadinho Bichinho desse é pesado É A roupa de gado aqui em Albuquerque Tá na base quanto? 245 Nessa base 245 Gado bom né Gado bom É Olha aí Olha aí pessoal Estamos aqui na feira Diante do mar de Albuquerque pessoal Todo domingo a feira é aqui pessoal E no município de Sertanha Vamos seguindo aí pessoal Olha aí É a pipoca É a pipoca ou não é? Olha a bichinha Vamos filmar ela ali agora Olha a pipoca aí Olha a pipoca aí É a pipoca aí Olha a pipoca aí Olha a pipoca aí Ele é pesado para pipoca Ele é muito pesado para pipoca Mas a segunda vez de sela Ela vai melhorar Você já vira isso aí pessoal Pipoca de sela Essa aí A turma corre na picha de vaquejada Não derruba ela não É porque ele é muito pesado para ela ainda Mas para dar um Menino desse aí A pichinha vai para todo canto Bem mansinha pessoal Não viu pipoca Aí tu está vendendo a pompinha aqui também Pompinha 94 Pompinha 94 aí pessoal Recife branco Mostra bem direitinho para vocês Motor 1.8 Com carburador de fusca Motor 1.8 Com carburador de fusca Esse é o teu contato Esse é o teu contato Olha aí pessoal Vocês também Quiserem comprar o carro dele Esse é o contato dele Figueiredo Quem nunca viu Está aqui Botei um carburador de fusca No motor 1.8 Do Golf Motor do Golf 86 1.8 Montei esse carburador de fusca Com bomba de cadete Lá na bomba Lá no tanque E deu isso aí Econômica E voa aqui na bala Primeira Primeira né Também é 94 Para vender 94 Deixa eu dar uma olhada aqui Para o pessoal ver aqui Recebe em branco Aqui Olha lá Para o pessoal ver aqui Esse detalhe no banco ali Tem detalhe Mas puxa 500 500 blocos É 1.5 milho de teide Para botar em cima Aqui o recebe em branco Recebe em branco Noventa e quatro Noventa e quatro Olha aí Deixa eu puxar bem direito Para vocês verem aí É de trabalho Aí eu vou Comprar as 4 mil Vou desfazer dela Olha aí Interessado Só chamar no zap aí Esse telefone ali tem zap né Tem zap é Telefone ali tem zap aí E você quiser interessado Aí também Na pipoca É pipoca para vender É não É não Pipoca já ligada Do Rio de Janeiro Perguntando quanto é Viu ela no YouTube Naquele dia lá E aí eu disse O cara que não tem preço não Ela vai ficar mais vivo Mas se o cara quiser correr A pipoca tem como Tem a gente combina né Tem a poxa E se for no mato ainda Melhor ainda Se quiser botar ela no mato A gente bota Pega de boi também A gente bota ela no mato Para ver o que é que dá Ah rapaz Pega de boi Na pista vaquejada Eu acho que o cara Não vê ela não viu A pipoca aí é bem interessante A pipoca é É a rainha da pista É a rainha de casa Olha aí Ela ligeira Aí qual o preço Do carro Rapaz eu peço 7.500 94 Para vender 7.500 né 7.500 Pampinha 94 Olha aí pessoal Interessado aí Você vai entrar em contato Com ele aí viu Papinha 94 aí ó Passar de novo o contato Para vocês verem aí ó Aí vocês também Quiserem interessado aí ó Dar uma carreira aí Na vaquinha pipoca aí ó Na vaquinha não Na novilha pipoca É novinha Na bezerrinha Bezerrinha pipoca aí Deixa eu passar o contato dele Novamente aí Para vocês verem aqui ó Olha aí ó Esse é o contato dele aí ó É isso aí Vai falar com Figueiredo 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 Aqui na material Construção de Albuquerque Figueiredo Construções Na hora meu patrão Qualquer hora Nesse número eu estou 24 horas Aqui ó Para vender Estamos na feira Dentro de Albuquerque Todo domingo aí pessoal É Qualquer coisa Você vai entrar em contato aí ó Para vender o carrinho dele também aí ó É Quero vender o carrinho Eu comprei os 4 mil aí Vou te fazer dela Mas é muito boa Show de bola Valeu pessoal Se inscreva no canal E deixa seu joinha aí E deixa seu joinha aí E deixa seu joinha aí E deixa seu joinha aí